É um trabalho de 30 anos, e cada dia que nós fazemos o trabalho, a gente sempre tenta fazer o melhor. Às vezes a gente se encontra com alguma dificuldade de ajuda, porque nós precisamos de apoio, que é muitas pessoas para comer, né? Vocês veem que não são poucas pessoas. Hoje aqui eu acho que nós devem ter mais ou menos de 600 a mais pessoas, né? Isso. E tudo, a gente tenta tratar desde o começo ao fim, tudo do mesmo jeito. Para nenhuma companhia sair descontente, certo? E agradecemos a presença de vocês outras vezes aqui. Então, enquanto eu for presidente, estou aqui à espera de vocês. Aí, no momento em que eu não for mais presidente, aí a gente deixa o comando, a gente não sabe mais. Mas enquanto a gente puder e estiver na frente da presidência, nós estamos aí com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço de coração. Obrigado.